Música Olá! Está começando mais uma edição do Acontece no Rio. Veja os destaques. Saiba como cuidar da sua saúde no Dia Mundial do Rim. Procon faz blitz surpresa para fiscalizar ovos de Páscoa. Em instantes. Com a proximidade da Páscoa, começam as promoções de ovos de chocolate para atrair o consumidor. E para fiscalizar possíveis irregularidades, o Procon começou a fazer blitz surpresa nos supermercados e lojas especializadas. A repórter Aline Bordalo mostra para a gente quais são as dicas para não errar na compra. Uma visita que ninguém gosta de receber. Fiscais do Procon Carioca chegaram de surpresa neste supermercado da Tijuca, Zona Norte do Rio, para verificar as condições de venda dos ovos de Páscoa. Alguns estavam sem o prazo de validade indicado na embalagem. Quando alguma irregularidade é encontrada, o estabelecimento recebe uma notificação e tem 10 dias para apresentar a defesa e evitar a multa. A gente vai saber agora então algumas dicas sobre os cuidados que o consumidor deve ter na hora de escolher o ovo de Páscoa nessa Páscoa. Quem vai falar com a gente é o subsecretário do Procon Carioca, Fábio Ferreira. Fábio, quais são esses cuidados que o consumidor deve ter? Boa tarde a todos. Bom, com a Páscoa chegando, a gente tem que saber também que as ofertas vêm bastante atraentes. Então, primeiro a gente tem que saber fazer uma boa pesquisa do preço dos ovos de Páscoa para que não caia em armadilha essas ofertas. Então é bom pesquisar em um ou dois lugares, saber a composição do produto, se ele vem com glúten, açúcar, ou seja, as características do produto como preço, validade, fabricação. Isso é bastante importante para o consumidor observar para que ele saiba realmente o que ele vai levar para casa para o seu filho, para o seu parente. Também é importante saber se o produto, se ele vier com algum brinquedinho, se tem o silo do Inmetro, para isso evitar um risco para o seu próprio filho. E como é que está o preço dos ovos nessa Páscoa? Estão mais caros? Já deu para dar uma olhadinha? Nós fizemos já algumas avaliações. Tem ficado uma média, ou seja, temos que monitorar para que não haja um preço abusivo de determinados estabelecimentos. E isso é importante também que os consumidores que observem uma situação desse tipo, que denunciem o órgão para que ele compareça ao local, fiscalizem e tomem as medidas para evitar a lesão ao consumidor. Vocês também fazem esse serviço, né, Fábio? Caso algum consumidor verifique que o ovo não corresponde àquela quantidade que está ali na embalagem, eles fazem a denúncia e vocês fazem a visita surpresa. Com toda certeza. Precisamos que os consumidores também colaborem nessa fiscalização de consumidor, denuncia o órgão, a gente comparece ao local e caso seja constatada irregularidade, nós podemos autuar o estabelecimento e retirar o produto da venda. O consumidor pode denunciar irregularidades através da internet. A Câmara Municipal criou uma comissão especial para acompanhar os últimos preparativos para os jogos. Saiba quais são as prioridades. A comissão é formada por cinco vereadores. O objetivo é acompanhar as ações do poder público e da iniciativa privada nos preparativos da Olimpíada e Paralimpíada há pouco menos de seis meses da realização dos jogos. O presidente da comissão, o vereador Carlo Caiado, explica como vai ser o trabalho dos parlamentares. A gente vem no processo de fiscalização, acompanhando a cada obra, a cada empreendimento que está sendo feito, de como os turistas vão chegar, então ela engloba um fator como um todo. Não só as obras, como serão feitos os jogos, segurança pública, então ela vem trabalhando de forma muito efetiva. São cinco membros no total, os vereadores, a gente vem fazendo visitas permanentes, no recesso inclusive, nós tivemos a atuação da comissão. Você se preocupa com o funcionamento do seu rim? Normalmente só se sabe que ele existe quando dói. E quando isso acontece é porque o problema já ficou sério. Para alertar a população sobre a importância da prevenção, foi criado o Dia Mundial do Rim, que é celebrado hoje. O foco da campanha deste ano é a doença na infância. Para falar sobre o assunto, estou aqui com o nefrologista Elias Waraque. Doutor Elias, obrigado por estar conosco. A campanha deste ano está focando a criança. Por quê? É comum as crianças desenvolverem problemas renais? Antes de mais nada, obrigado pelo convite. Sim, é comum e o mais importante, talvez o fato mais importante de ter eleito as crianças para se dedicar mais à pesquisa este ano é porque é um grupo de doenças que mais provavelmente se consegue, talvez, evitar a progressão da doença e melhorar a qualidade de vida das crianças. Haja visto que muitas das crianças que evoluem com doença renal até a falência do funcionamento do rim, levando a diálise ou transporte, muitas vezes são doenças ou não devidamente pesquisadas ou mesmo negligenciadas pelos médicos e, às vezes, até pela família que não consegue dar cabo do tratamento de levar a criança com a frequência necessária ao médico, realizar os procedimentos, às vezes, por dificuldade, inclusive, de conseguir o tratamento adequado. E o tratamento adequado nem sempre é a diálise, né? Depende da causa, né? Mas, na verdade, quando a gente fala do Dia Mundial do Rio, a gente quer abordar, a gente quer focar mais as doenças que afetam as crianças, mas, na verdade, a doença renal é um problema. A gente hoje quase que chama quase que de uma epidemia mundial, dado o número crescente de pacientes que estão evoluindo para a diálise e, como você falou no início, muitas vezes, as pessoas só procuram o nefrologista quando o rim dói. E o pior é que, na maioria das vezes, as doenças que acometem os rins de forma agressiva não causam dor. E como é que a gente pode identificar? Quais são os sintomas? Lembrando que, pelo menos, dois terços das doenças renais, dos casos de insuficiência renal crônica, que lá vão os pacientes de insuficiência renal crônica, diários e, posteriormente, ao transplante, as duas principais doenças são o diabetes e a hipertensão arterial. E a hipertensão arterial, muitas e muitas vezes, o paciente não sabe que é hipertenso. E quando sabe, mesmo sabendo, é uma doença muito pouco sintomática, causa muito poucos sintomas. Uma das razões por que a população, muitas vezes, negligencia o tratamento da hipertensão arterial, até ser surpreendido com uma doença cardíaca, um acidente vascular encefálico ou a insuficiência renal crônica, que são todas dentro do espectro da doença vascular. E o diabetes também é uma doença extremamente comum na população geral e responde por um percentual muito grande dos casos de insuficiência renal crônica no Brasil e no mundo. Como prevenir e como fazer para não chegar numa situação como essa? Primeiro, tem como evitar o diabetes? O tipo 2 está muito associado a sedentarismo, a excesso de peso, a síndrome metabólica, que muita gente conhece já que envolve essa combinação de sedentarismo com excesso de peso e uma dieta não equilibrada. Pessoas, mesmo diabéticos, mesmo diabéticos, que fazem uma dieta equilibrada, que fazem exercícios, que controlam devidamente a glicemia, controlam devidamente a pressão arterial que algumas vezes, muitas vezes está presente no diabetes, quando controlados esses fatores, a evolução do diabetes tende a ser radicalmente diferente de quem não controla. Então, muitos desses pacientes viram atletas, conseguem levar uma vida muito, muito próxima do normal e com isso postergar ou até evitar a evolução para insuficiência renal crônica em todo o seu estágio, até o estágio final, que é quando precisa fazer a diálise ou o transplante. Então, só para esclarecer, a insuficiência renal crônica é sempre oriunda de uma outra doença? Sempre oriunda de uma outra doença. Além da campanha, a Sociedade Brasileira de Nefrologia pretende fazer alguma outra ação? Antes de vir para cá, a gente estava exatamente lá, em frente às barcas em Niterói, conclamando a população a fazer uma medida simples de urina, medida de pressão arterial, via glicose, porque procurando as causas mais comuns que podem levar à insuficiência renal crônica. Muito obrigada. Eu que agradeço a oportunidade de vir a divulgar o Dia Mundial do Rio e alertar a população para procurar o diagnóstico mais precoce possível da sua doença renal. A Secretaria Municipal de Transportes vai caçar a licença de mais de 400 taxistas que não realizaram a vistoria anual obrigatória há dois anos ou mais. Apesar de cadastrados na Prefeitura, os veículos não têm autorização para fazer o transporte de passageiros. Os nomes dos motoristas que terão autorização caçada foram publicados no Diário Oficial. Os motoristas têm 30 dias para apresentar a defesa. A Prefeitura lançou o edital de licitação para o novo sistema Rio Rotativo, que opera o estacionamento de automóveis nas ruas da cidade. Ao todo, são 37 mil vagas. O prazo de concessão é de 15 anos. O novo sistema vai contar com parquímetros para o controle dos estacionamentos. E o preço da vaga pode ser bem salgado. Pode chegar a R$ 20,00 em locais próximos a eventos. E o Acontece no Rio fica por aqui. Você pode rever este e outros programas no nosso site. Acesse camara.rj.gov.br. Até amanhã! Acesse camara.rj.